E galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, muito obrigado a todos vocês que me ajudaram a chegar a 12 mil inscritos. Cara, eu tava lá no trabalho, eu olhei no celular 12 mil, agora eu chego em casa 12 mil e 33. Então, cara, vocês são foda pra caramba. E é o seguinte, estamos aqui mostrando nesse vídeo os Deos Witch Gold da semana. Hoje é dia 8, então é do dia 8, vale até o dia 14. Vamos ser bem rápido que tem bastante coisa. Cara, tem coisa bacana aí, cara. Forza Horizon 3, pra quem ainda não pegou, não pegou mídia física, por exemplo, pode pegar, velho. Que tá muito barato aí, principalmente a edição Deluxe dele, cara, tá num preço bem bacana, velho. Se não pegou, cara, não deixa passar essa oportunidade. A hora é agora. Então vamos ser bem rápido. Ofertas Deos Witch Gold aí, válidas até dia 14 de agosto. Para Xbox One, nós temos 8Ds. Eu vou deixar dois links aqui na descrição, o do Xbox Power pra você olhar, e também dessa página aqui. Que nessa página aqui, você consegue ver os dois valores, em reais e em dólares. Então, às vezes, em dólar pode ser mais viável para comprar. E nessa página aqui, você somente vê em reais, praticamente. Qualquer coisa aqui, somente em reais. Então vamos lá, 8, 10 aqui. 10 não, 8 dias. 11 e 40. Não conheço, então não vou nem falar nada. Anoxemia, 7,90. Também não conheço, deve ser um jogo índia novo aí, nunca ouviu falar. Blood Drone aí, por 38,70. Blood Drone 2, aí também tem Pack 59, ICST3. Coast Tales, 3,30. Demon Crystal, 5 reais. Fermin Simulator, Fermin Simulator 15. Complete Edition, 75,60. Pra quem curte aí, talvez. Mas o grande destaque, velho. É o que eu recomendo. Esqueça aquelas porcaria lá. O grande destaque é esse aqui. Forza Horizon 3. Eu tô jogando ele. Eu, no momento, tô jogando ele ainda. Vou terminar. Acabou de fazer o vídeo aqui, eu vou jogar. Forza Horizon 3. 68 e 97, edição base. 85 e 22, a Deluxe Edition. E a Ultimate Edition, 94 e 97. O que uma difere da outra? Na verdade, se eu não me engano, nenhuma delas aqui, acho que dá a DLC. Que é a DLC do Montanha, do Blizzard Montanha e a do Hot Wheels. Elas só vão adicionar mais carros aos jogos. Então, cara, eu recomendo pegar a edição base mesmo. Pega a de 68 e 97, que você vai, cara, se divertir muito. E depois, você espera uma promoção e pega as DLC separado. A Blizzard Montanha e a Hot Wheels aí. Então, cara, não me deixa passar essa aí. E agora também nós temos o GTA V. Vamos ver aqui o GTA V. A edição base do jogo, 99 e 50. Mais pacote de dinheiro, caso você já queira pegar para jogar online aí. 59 e 60, que é a edição Megalodonte. E a Tubarão Baleia, 119 e 20. Tubarão Branco, 119 e 50. Megalodonte, 169 e 15. Tubarão Baleia, 89 e 10. E aqui nós temos também Hitman. Hitman Summer Bônus Episódio. 15 e 60 são episódios bônus do Hitman. Hitman T-Complete First Sensor. 92 reais. Se eu não me engano aqui são todos... Complete... Complete são todos episódios dele, né? Como se fosse um Sensor Pes aí, que dá direito a todos episódios do Hitman. Hitman Hack & Pack, 6 e 32. Não sei nem o que porra é. Se você tiver interesse, você clica aqui e dá uma olhada aí depois. Aqui, cara, é um jogo que flopou, um jogo que ninguém comprou essa porcaria. Mas, cara, eu tenho interesse de jogar esse jogo. E pelo valor que ele tá, cara, por que não? Tá muito barato, velho. Homefront aí, Revolution, 23 e 60, mano. 23 e 60. Compensa eu comprar ele na Live BR. Porque eu dei uma olhada quanto que ele tava na Live Americana. Se eu não me engano, ele está 12 dólares. 12 dólares, se você for comprar um GIFT Card. Cara, 10 dólares é 30 e poucos reais. Então, compensa você comprar um GIFT Card de reais mesmo, de 30 reais. E pegar ele por 23 e 60. Agora, se você já quer pegar ele com a DLC, é 31 e 60. E aqui, alguns packs separados aqui, caso você já tenha um jogo. Mas, cara, eu não recomendo comprar packs essas porcaria, não. Compre o jogo ou compre o jogo com a DLC, se você tem interesse. Tá ligado? Esse é um aí que talvez eu deva pegar aí, por que? Por isso, ele tá bacana. E aqui, Late Shift é um jogo live action. Acho que é live action que fala. Que é um jogo de pessoas reais, que você faz escolha. E dependendo das suas escolhas, cara, pode mudar o enredo. Como se fosse um filme. Muda totalmente o enredo, cara. É bom pra Game Score. Pra quem gosta de fazer Game Score, é bom pra Game Score. A história é mais ou menos, cara. Mas, sei lá, velho. 15 e 60. Pra Game Score, eu recomendo. Pelo jogo, não. Tem opções melhores aí. Junta o dinheirinho a mais e compra o Forza Horizon 3. Lords of the Falle. Esse jogo, eu tenho esse jogo até hoje. Eu não consegui terminar ele. Não peguei pra terminar ele. É estilo de quem curte Dark Souls. Esse tipo de jogo, sim, velho. De RPG. Pra quem curte, é uma boa opção. Mas, 49 e 17. Aí vai de você mesmo. Mega Man Legacy Collection aí. Do Mega Man, né? 19 e 43 aí também. E aqui várias moedas do Paladins. E lembrando que o Paladins é um jogo free to play. Você pode baixar ele e jogar normalmente. Caso você queira comprar aí alguns coins, algumas paradas, algumas moedas pro jogo aí. Pra comprar coisas nos jogos aí. Então, dá uma olhada aí. Talvez tenha interesse. Se você tiver interesse, dá uma olhada aí. Deve ser uma boa opção pra você. E aqui é um jogo que está no vault do EAX. Compensa mais você assinar o EAX do que comprar jogo. Jogos da EA que tem no vault do EAX. Compensa você assinar o EAX. Não comprar o jogo. Eu não sei que você seja muito fã daquele jogo. Aí você só quer aquele jogo. Aí tudo bem você comprar. É o Planta vs. Zumbis. God of Warfare 2. E por 68 reais. Deluxe Edition por 80. O EAX é 60 reais. Então você pega ele mais 49 jogos. É um jogo de golf, cara. No vault do EAX. Porcaria, nem de graça. Eu tenho o EAX. Nem isso eu... Nem eu baixei esse jogo eu baixei, velho. Cara, corta. Skyline e Plux Adventure of... Então é o que? 19 e 85. Não conheço. Deve ser um jogo indie novo e também lançamento. Transformers The Vastion 89 e 50. Transformers e Cybertron 137 e 40. Transformers Rise of the Darks Park 62 e 25. E aqui também nós temos agora... E... WiiWare Tidardvist. 20 e 30. Don't que não... Não sei o que lá. 19 e 50. Foda-se. Para Xbox 360 nós temos Borderlands aí. Que é retrocompatível e funciona no Xbox Sony por 47 e 60. Borderlands 2 também retrocompatível também. 35 e 60. E Bully. Bully. Bully, mano. Se eu não me engano aqui não estresse aqui de retrocompatível. Mas se eu não me engano ele é retrocompatível também. Scholarship. Aqui eu não estou dizendo. Mas se eu não me engano ele é também. Dá uma olhadinha aí. Depois que coisa eu vou olhar e eu falo na descrição se ele é ou não. Beleza? Form Simulator também aí. Por 22 e 25 aí. Para Xbox 360. Civilization Revolution 23 e 60. Retrocompatível. GTA San Andreas aí, cara. Que pena que esse jogo não é retrocompatível. Se fosse eu creio que ia vender bastante, velho. Mas não por esse valor, né? Deveria estar um valor bem mais barato, velho. 50 conto, velho. É clássico, velho. Ele é clássico, mas é jogo antigo, velho. Não merece esse tudo de valor aí, não. E aqui o GTA 4. Que é retrocompatível. 31 e 60. Tá na pra esse... Mais ou menos. Mais ou menos. Para quem curte aí deve ser uma boa opção. GTA 5 para Xbox 360. Só funciona no Xbox 360. 74 e 50. Lanoire. 42 e 57. Jogo bacana. Max Payne. 49 e 50. Não está na retrocompatibilidade. Se estivesse, seria uma boa opção. Midnight Club Los Angeles também. 39 e 50. Red Dead Redept. Um jogo retrocompatível. 29 e 30. Tá no precinho bacana aí. Mas a DLC dele também é uma DLC bacana, velho. Compensa. Se você já tem um jogo aí e não jogou ela, compensa. Se você pensa em comprar o jogo, dá uma olhadinha no DLC também que vale a pena, cara. Um Dead Knit Made Pack. Dez reais aí. Transformers. Decks of... Não sei o que. 9 e 99. Somente na live americana. Transformers Devastation. 89 e 50 também. Transformers Fall of Cybertron. 89 e 40. Os mesmos Transformers aí. 49 e 75. E aqui Worms. 2 e 50. Jogo arcade aí. Xbox. 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 X-Con. Enemy Within. Retrocompatível. 35 e 80. Esse jogo foi dado nos games with gold aí. Cara, esse jogo é um jogo de plataforma estratégia. Eu detesto, mano. Detesto esses jogos de estratégia. Eu sou burro. Eu não gosto de jogos de estratégia. Gosto de jogo de estratégia. Jogo de puzzle. Eu sou burro, velho. Eu não gosto. Eu gosto de meter tiro, tá ligado? Meter tiro em todo mundo. Eu não gosto de estratégia, essas paradas, não, velho. Então, é isso aí, galera. Cara, não deixa de passar. E se você ainda não tem, o Forza Horizon 3. Cara, tá num preço muito bom. Se você tem interesse, cara. Dá uma olhadinha nesse Deluxe Edit aqui. Que tem alguns carros a mais, cara. Que deva agregar um pouco mais de valor ao jogo aí, cara. Mas eu acho que a edição base mesmo já é o suficiente, velho. Não é necessário você comprar a edição de luxo do jogo, velho. A edição de luxo, ó. Vem o pacote de carros Elite e o VIP do Forza Horizon 3. É isso. Sei lá, velho. Eu recomendo a edição base mesmo. Mas se você tiver uma graninha a mais aí, por que não pegar a edição de luxo aí? Vai adicionar mais carros aos jogos. Mas não é necessário. Somente o jogo base já é muito divertimento aí. Beleza? Então, o Forza Horizon 3 e... Homefront. É só o que eu recomendo aí pra vocês. Forza Horizon 3 e Homefront. Beleza? Então, é isso aí, olha. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui!